Mais um grave acidente de trânsito ocorreu na linha 184, ou seja, na RO 479 próximo ao Baixadão e envolveu um casal que estava em uma motocicleta com carretinha que trafegava sentido a BR 364 que acabou colidindo contra um veículo de passeio. Com o forte impacto, as vítimas foram arremessadas de cima da motocicleta e sofreram graves ferimentos pelo corpo. Uma delas fraturou a perna. A motocicleta ficou praticamente toda destruída. Uma equipe do corpo de bombeiros socorreu as vítimas até a UPA para os cuidados médicos. A polícia militar também esteve no local do acidente, bem como a polícia técnico-científica. O casal da motocicleta é morador de Nova Brasilândia do Oeste. Obrigada. O que é isso?